Olá, pimpolhos, bom dia, tudo bem? Nossa atividade de número 46. Nessa atividade, nós vamos ter que pesquisar em jornais, revistas, figuras que comecem com a letra U, aqui, com a vogal U. Então, a Estela separou aqui a cola, a Estela já tinha separado algumas figuras que ela pesquisou, que começam com a letra U. Primeiro, nós vamos colocar o nosso nome, lembrando sempre do movimento das letras. Não esqueçam de pedir ajuda para a mamãe, para colocar a data. Estela pesquisou, Estela achou urso e achei unicórnio. Mas tem várias outras coisas, objetos que começam com a vogal U, tá? Pode pesquisar, pode colar bastante. Estela vai colar aqui essas duas que ela encontrou, tá bom? Estou colando o unicórnio e estou colando o urso. Caprichem, coloquem bastante, tá bom? Um grande beijo e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.